Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Eu tô muito, muito, muito feliz de poder estar aqui gravando um vídeo pra vocês, eu tô com muita saudade, parece que não, mas tá me fazendo muita falta gravar vídeos, mas é por um bom motivo, né? É por um anjinho muito lindo que está ocupando todo o meu tempo. Eu queria pedir pra vocês ter um pouquinho só de paciência que os vídeos talvez se atrasem um pouquinho no canal. Eu queria manter o ritmo de postar segunda, quarta e sexta, mas eu não sei se eu vou dar conta. Eu vou tentar, mas eu não sei se eu vou conseguir dar conta. Então, o dia que não tiver vídeo aqui no canal, vocês já sabem que é porque não deu tempo. Eu tô cuidando da Liza, então não tô conseguindo. E eu queria muito, 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 muito agradecer a vocês pelo carinho, gente. Vocês são demais, demais, demais. Eu tenho recebido muito apoio de vocês. Os comentários do meu último vídeo foi assim... de tirar o fôlego, foi demais mesmo. Eu ainda não consegui responder, mas eu já li todos, 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 todos. Eu coloquei pra receber notificação dos comentários do YouTube, então todos os comentários que vocês escrevem lá pra mim já chega notificação no meu celular na hora, então eu tô conseguindo acompanhar todos os comentários de vocês. Eu não tô respondendo porque realmente não dá. Eu consigo ler, né, mexer assim pra ler, mas não consigo digitar no telefone com uma mão só. Então, a hora que eu tô dando mamar, eu consigo ler, às vezes, os comentários, mas não consigo responder. Então, eu queria muito agradecer a vocês pelas mensagens que vocês têm me mandado na fanpage, pelos comentários na foto, no Instagram. Nossa, eu queria agradecer muito, 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 muito vocês. Vocês são demais mesmo. E hoje eu vim aqui pra contar o relato do meu parto. Peço pra vocês já sentar, porque a história é longa. Então, sente-se aí, se acomode e vem comigo. Bem, pra quem tá acompanhando aí os meus vídeos, os meus vlogs, já sabe que no dia 2 de setembro, mais ou menos, eu já comecei a sentir as contrações. Mas, até então, tava bem espaçada, de meia e meia hora, uma hora. Às vezes, dava 3, 4 no dia e tal. Porém, eu já comecei toda naquela agitação, na preparação e tal, né? Já comecei a preparar meu psicológico, porque eu achei que a qualquer momento ela ia nascer. Na verdade, na verdade, eu achei que a Laysia ia nascer antes de setembro. Esse era o meu pensamento. Não sei porquê, né? Mas, aí, o que aconteceu? No dia de setembro, as dores apertou. Começou aquela contração forte de 5 em 5 minutos. Eu falei, gente, agora que essa menina nasce. Aí, eu peguei e já avisei meu marido. Eu falei, olha, amanhã você não vai trabalhar, porque se a neném não nascer essa noite, amanhã ela nasce. Já botei um terrorismo nele, né? Porque, pra ficar esperto. Aí, o que aconteceu? No sábado, eu tinha consulta. Só que, como eu já tava com as dores de 5 em 5 minutos, eu falei, não, vamos pra maternidade, né? Vamos na sexta mesmo de manhã. Já vamos lá examinar pra ver como que tá. Vai saber que essa neném vai nascer, né? E tal. Aí, a gente foi na sexta. Chegando lá, o médico me examinou. Falou, mãe, sua filha ainda não vai nascer. Você pode continuar nas caminhadas, porque ela ainda vai demorar pra nascer. Pode continuar nas caminhadas, porque ela ainda vai demorar pra nascer. Me deu uma injeção, que essa injeção, de verdade, gente, só me ajudou a dar dor, porque ela não ajudou em mais nada. Só me deu muita dor, só. Aí... Tá, na sexta-feira eu fui, ele me falou isso, eu voltei pra casa. E as dores continuou, continuou. Aquelas dores fortes de 5 em 5 minutos. Quem já teve filho, teve essas contrações, sabe que dor que eu tô falando, né? E daí, no sábado, de manhã, eu acordei e eu tava sangrando muito, gente. Muito. Eu já sabia que poderia ter esse sangramento, que é do tampão, né? Eu já tava esperando, na verdade, pra esse sangramento. Eu ainda pensava... Todo dia eu acordava e ia no banheiro e falei, ah, já tá sangrando, né? Porque pra mim saber que era o tampão que já tava saindo. Porque eu pensava, se o tampão saiu, daí é uma... Ou o tampão saiu, ou a bolsa estourada, aí é a certeza de que a gente tem que o parto tá iniciando, né? Só que, no meu caso, começou a sangrar muito. E até onde eu sabia, isso não era normal. Eu falei, então, eu vou pro médico de novo. Cheguei lá no médico, ele me examinou. E falou pra mim de novo. Falou assim, sua filha ainda não vai nascer. Você pode continuar fazendo caminhada pra ajudar ela a descer. Me deu outra injeção. E mandou eu voltar pra casa. Voltei pra casa, passei o sábado inteiro com dor e o sábado inteiro sangrando. Aí, no domingo, dia 13, eu continuei sangrando e sangrando muito. Não era pouco, não, gente. Era muito de verdade. Eu não tô exagerando, não. Aí, eu peguei e falei pro meu marido. Eu falei assim, olha, eu não sei se isso é normal, né? Elas falaram pra mim vir quando for muito. Mas eu não sei o que é muito pra elas. Pra mim, isso é muito, né? Aí, eu peguei, eu peguei não. Meu marido ligou lá na clínica e falou, né? Que eu queria ir lá pra ser examinado. Porque eu continuava sangrando muito. Ela falou que tudo bem. Que se eu tava em dúvida, era melhor eu ir lá mesmo. Cheguei lá, a gente marcou pras 4 horas da tarde. Chegou lá, elas me examinaram. Nessa hora, foi as enfermeiras mesmo que me examinou. Não foi o médico, ele não tava na clínica. Porque pra quem não sabe, eu não tive a Laysa em hospital. Ela foi em clínica mesmo. Eu tive ela em clínica. E as enfermeiras me examinaram. E elas... Gente, eu passei muito nervoso nesse dia. Porque elas não levaram a sério a dor que eu tava sentindo. Tipo, elas deram risada, sabe? Falaram, você não tá com dor. E conforme elas mediram o batimento, elas falaram assim, Ai, parece que também não tá de 3 em 3 minutos. Tá de mais tempo, né? Ai, eu peguei e falei pra eles, né? Falei, mas fala pra elas que não é isso que tá me preocupando. O que tá me preocupando é o sangramento. Porque eu tô sangrando muito. Ai, ela me examinou e falou assim, Não, tá normal, né? Só se sangrar muito mesmo e você volta. Ai, por sorte, eu tinha levado... Eu tinha tirado foto da última vez que saiu muito sangue, né? E pra mostrar pra eles saberem o tanto que tava saindo. Ai, ela olhou aí que ela se assustou um pouquinho e me levou um pouco mais a sério. Mas ainda assim, ela falou, não, a sua filha não vai nascer agora. Vai demorar ainda. Se você quiser ficar aqui, a gente arruma um quarto pra você. Mas a gente vai fazer você ficar andando, ela falou pra mim. Ai, eu pensei, falei, não, então eu vou pra minha casa. Se ela tá falando que vai demorar, né? Eu tenho outro filho. Então, eu prefiro ir pra casa e ficar com meu filho, né? Ai, tá. A gente sai da clínica, mais ou menos umas 5 horas da tarde. Ai, a minha amiga, a Stephanie, que tava junto com a gente, né? Ela tava indo pra fazer tradução junto com a gente, pra me dar um apoio e tal. Ela pegou e comentou de um lanche novo que tinha em Fukuyama. Ai, eu falei, então vamos lá comer. Porque se eu ficar em casa, uma, que eu vou ficar concentrada na dor. E outra, que se eu sair, é certeza que a Laysa vai querer nascer. Porque criança gosta de causar. E de ter feito, gente. A gente foi pra essa outra cidade. Ela deve ser mais ou menos uns 30 minutos daqui da minha casa. Mais ou menos, eu acho. É uns 30 minutos, mais ou menos. E a gente foi. Chegando lá, a hora que eu comecei a lanchar, a dor começou a piorar muito. As contrações de 3 em 3 minutos, passou pra 1 em 1 minuto. Então, tava aquela dor muito forte. Eu não consegui nem terminar de tomar meu chocolate. E eu peguei e ficava, ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Aí, celular, então vamos embora. A hora que a gente levantou e saiu do restaurante, eu senti assim, pof. Aí, eu falei, meu Deus. Agora saiu muito sangue. Aí, eu falei, eu preciso ir pro banheiro. Eu cheguei no banheiro, gente. Eu já tava meia tordoada de dor. Sério, eu tava meia passada, assim. E eu fui, a hora que eu cheguei no banheiro, baixei minhas calças. A gente me desculpa, é meio nojento, né, falar isso, assim. Mas eu vou ter que contar, né, o relato do parto, então tem que entrar em detalhes. E a hora que eu baixei minhas calças, assim, tinha muito sangue, muito sangue. Aí, me deu aquele leve desespero, né. Eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui, né. Tirei o absorvente que eu tava, que já não fazia mais nenhum sentido ele tá ali, porque já não tava resolvendo de nada. Catei um monte de papel, assim, coloquei. E a contração tava vindo muito forte. Eu não sabia o que que eu fazia, se eu me limpava ou se eu me encolhia da dor, assim. E minha amiga na porta, pô, ele tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falei, tá, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí, eu saí. Gente, no que eu saí, parece que eu já não tava enxergando muita coisa. A dor já tava tão forte. Aí, ela e o meu marido foram me levando. Aí, eles falaram, então, vamos pra maternidade. Aí, eu falei, não, eu quero ir pra casa tomar banho. Eu falei, eu quero ir pra minha casa tomar banho. Eu não vou ir, assim, pra maternidade. Aí, tudo bem, eles não me contrariaram, graças a Deus. Eles, gente, olha, é por Deus mesmo, né. Porque a minha amiga, ela é super novinha. Ela não tem filho. E ela tava numa calma, numa tranquilidade. Ela me ajudou tanto, 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 tanto. O meu marido, eu nem sei como que ele tava. Porque eu, nossa, eu acho que ele devia estar passado, né. Mas, enfim, ele também tava calmo e também não tava me contrariando. Então, eu acho que tudo isso ajudou pra, sabe, pra eu manter a minha tranquilidade. Antes de eu ter o parto, né. Eu li muito sobre o parto. De como ter um parto tranquilo. De como ficar calma no parto. Então, eu acho que por isso, que mesmo nessa situação de tá sangrando muito. De tá com muita dor. Eu tava calma, sabe. Porque eu sabia o que tava me esperando. Eu sabia por tudo que eu ia passar. Então, mesmo no momento de dor, assim, eu consegui me controlar. Consegui pensar, sabe. Apesar de já não estar esfregando mais nada por causa da dor. Mas, enfim. A gente foi pra casa. Eu pisei dentro de casa. Eu entrei dentro de casa. Eu pisei no tapete ali da entrada. Eu falei, acho que a minha bolsa vai estourar. Aí, falei, paf, estourou. Eu acabei de falar, acho que a minha bolsa vai estourar. Falei, paf, estourou. Aí, eu peguei e pedi, só pedi pra eles tirarem a minha roupa e tirar os tapetes do caminho. Que eu ia tomar banho. Aí, meu marido saiu tirando os tapetes e foi. Tiraram a minha roupa. Eu entrei, sentei no ofurô. E fiquei com a água quente ali, jogando água quente em mim. Me lavando, né. E, ao mesmo tempo, deixando a água quente cair. Porque eu tinha lido também que isso era bom, né. Ajudava no parto, ajudava na dor e tal. Só que, o que aconteceu, gente. A hora que eu tava ali sentada no ofurô. Começou a me dar vontade de fazer força. E pra quem já teve filho de parto normal, sabe. Que quando dá vontade de fazer força. Isso quer dizer que o nenê já está querendo nascer. E eu peguei e falei pro meu marido. Eu falei, fudeu. Aí, ele, o que foi? Eu falei assim, tá me dando vontade de fazer força. E se tá me dando vontade de fazer força, é porque o nenê quer nascer. Aí, ele falou, então, vamos sair desse banho agora, né. Eu vou te tirar daí, não sei o que. Aí, eu falei, não, tudo bem. Aí, eu só falava pra ele, calma. A hora que vinha a dor, eu, calma, calma, calma. Aí, a hora que a dor ficava bem fraquinha, assim. Bem fraquinha. Não tem momento de dor fraquinha. Mas, enfim. A hora que eu conseguia respirar um pouco mais. Eu falava, tá, vamos. Aí, ele me levantou, me secou. Na hora que eu levantei, eu não sei se caiu minha pressão, o que que foi. Eu comecei a passar mal. Começou a me dar, tipo, uma tontura. Eu falei pra ele, eu preciso deitar. Aí, ele me levou até o sofá. Estendeu a toalha ali. Eu deitei no sofá. E nisso, as dors estavam vindo. E eu já estava fazendo força, gente. Eu comecei a fazer força, 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 força. E eu falei pra ele, né. Eu falei, eu tô me dando muita vontade de fazer força. Ele falou, então, eu vou te levar pra maternidade desse jeito mesmo. Aí, eu falei pra ele, só me ponha o roupão, né. Ele foi, pegou, colocou um roupão em mim. Me levou pro carro, né. Nisso, ele me levava de um... Ele me segurava de um lado. E aí, Stephanie do outro, né. Aí, a gente entrou no carro. Ah, uma pausa, né. O Luiz Henrique estava junto. Ele acompanhou tudo. Desde o momento do restaurante, quando eu cheguei em casa. Fui tomar meu banho e tal. A bolsa estourando. Tudo isso, ele acompanhou, gente. E ele ficou muito tranquilo. Ele só sentiu muito nojo. Ele falou, é, eu não quero nem ver isso. E pegou e subiu pro quarto dele. A hora que eu fui pra maternidade, ele ficou aqui em casa. Tranquilo. Jogando o game dele. De boa. Ele ficou muito de boa. Por isso que eu falo, gente. Tudo é por Deus. Tudo é por Deus. Deus cuidou demais de mim e da minha família. Aí, eles me levaram. A Stephanie foi atrás comigo. Eu fui deitada no colo dela. E o tempo todo, eu tava fazendo força. A clínica é uns 10 minutos, no máximo, daqui da minha casa. A gente chegou lá na clínica. Ele, acho que eles ligaram. A Stephanie, acho que ligou antes pra avisar que eu já tava indo. Quando eu cheguei na porta da clínica, eu senti que a nenê tava começando a nascer, gente. Eu falei, ia fazendo força, fazendo força. Aí, a enfermeira pegou e começou a me puxar. Vamos entrar, vamos levar ela, vamos levar ela. Nisso, eu peguei e fiquei com raiva. Acabei até belissando a enfermeira. Quando eu pisei na clínica, eu falei assim, ela tá nascendo. Ela tá nascendo. E comecei a andar assim, na ponta do pé, porque eu tava sentindo ela me rasgando, descendo. Eu falei, ela tá nascendo, ela tá nascendo. E eles só me puxando. O Ítalo e a enfermeira me puxando, me carregando. Ela me puxando de um lado, a Stephanie segurando de outro, o Ítalo de outro. E eu tava toda assim e falando que ela tava nascendo. Aí, eu falei pro Ítalo, eu falei, Ítalo, me carrega. Eu não consigo andar, porque ela tá nascendo. Aí, eu falei, eu tô sentindo lá, tá doendo, ela tá nascendo. E eu acho que eles não me levaram a sério, né? Porque todo mundo sabia que ela tava nascendo, mas não que ela já estava saindo, né? Quando entramos no elevador, eu senti, ela desceu. Eu senti, senti a cabeça dela saindo. Eu coloquei a mão, eu senti a cabeça dela. Eu puxei a cabeça dela, gente. Sim, eu fiz isso. Eu puxei. A hora que eu puxei a cabeça dela... Ah, detalhe. A hora que a gente entrou no elevador, eu tirei a minha calcinha. Diz a minha amiga Stephanie que não sabe como que eu tirei a minha calcinha, porque eles estavam segurando a minha mão. Aí, eu falei pra ela, que eu lembro que eu só fazia assim com os dedos pra tirar minha calcinha, pra descer. Acho que eles me seguraram por aqui. E essa parte que ficou solta, eu consegui ir fazendo assim pra tirar minha calcinha. E foi a hora que eu puxei a neném. Aí, a hora que eles viram que saiu a cabeça, eu falei, ela tá nascendo. E mostrei a cabeça assim, né? Pra eles. Aí, a hora que eles viram que realmente tava a cabeça dela já pra fora, a enfermeira falou, então deita. E isso dentro do elevador, gente. Aí, a enfermeira pegou e falou, então deita ela. Aí, no que ela me deitou, ela pegou e só falou assim, agora você faz força pra ela terminar de nascer. Aí, eu fiz uma força só, a Liza nasceu. Aí, foi a cena mais linda desse mundo. Foi muito emocionante. Foi um parto muito bonito. Eu acho que eu não podia ter tido o parto melhor. Foi muito, muito, muito bonito. E foi... Ai, foi muito melhor do que eu esperava, sabe? E foi... Apesar de ter sido ali no elevador, foi uma coisa tão natural, assim. Eu senti que eu realmente pude trazer a minha filha pra vida, assim, sabe? Na hora que ela nasceu, a enfermeira ficou meio em desespero, assim, sem saber o que fazer. Eu catei, fiz assim pra ela. Aí, já catei a Liza ali no meu colo, assim. Então, foi uma coisa muito natural, sabe? Não teve... Não teve médico ali falando, faz força. Não teve enfermeira subindo em cima de mim, nem nada. E quando eu tive o Luiz, ele nasceu, eles já tiraram ele de mim, não deixou eu ficar com ele. E ela, não. Eu já catei ela ali, ela com o cordão ainda, e ela ali já em cima de mim, sabe? Nossa, foi muito emocionante. Aí, nisso, o médico chegou. Aí, ele cortou o cordão ali, fez tudo ali mesmo dentro do elevador. Depois que ele cortou o cordão e tudo, eu continuei com a placenta dentro de mim. Aí, eles me levaram pra sala, onde tem o parto mesmo. E daí, foi lá que ele tirou a placenta e deu os pontos, tudo. Fez todo o resto do parto, né? Mas o parto em si mesmo foi dentro do elevador. Foi lá que ela nasceu, foi lá que foi cortado o cordão dela. Foi lá que eu vi ela pela primeira vez. E tudo aconteceu lá, gente. Foi muito, muito, muito emocionante. Eu acho que eu não podia ter tido o parto melhor. Foi muito rápido. Porque eu saí da maternidade mais ou menos umas 5 horas. Quando deu 8 horas, a Laysa nasceu. Então, foi muito rápido, sabe? Eu acho que tudo o que eu sofri durante a gravidez, as contrações, todos esses dias que eu tive de contração, assim, tudo isso colaborou pra hora que chegasse a hora mesmo da dor intensa, a hora de fazer a força, eu conseguisse ter ela muito rápido. E foi lindo, foi lindo, foi lindo. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter me dado um parto tão bom, assim, no carro, enquanto eu tava no carro. A única coisa que eu conseguia pensar era minha Nossa Senhora, me dê um bom parto. Me dê um bom parto, me ajude. Que seja tudo muito rápido. Porque eu ficava pensando, nossa, eu vou chegar lá naquela sala ainda, lembrando do que eu passei no parto do Luiz, né? Eles vão ficar fazendo eu fazer força, a enfermeira vai subir na minha barriga e não sei o quê. Então, ai, minha Nossa Senhora, me ajude pra ter um bom parto. E dito e feito, tudo aconteceu, nossa, muito perfeito. Deus me ajudou demais. Foi tudo muito, muito, muito lindo. Então, é isso. O que mais eu tenho pra... Ah, depois eu fiquei na... Na maternidade internada por uma semana, mas isso já é daqui do Japão, tá, gente? Não foi porque teve algum problema, ou porque ela nasceu no elevador, nem nada. A única coisa que eu acho que eles fizeram a mais foi me dar algumas injeções a mais pra não ter perigo de ter nenhuma contaminação, uma bactéria, sei lá, qualquer coisa assim. Porque na gravidez do Luiz Henrique, eu não tomei tantas injeções assim, igual eu tomei na dela. Então, foi só isso de diferente. E essa uma semana que eu fiquei internada foi porque aqui no Japão é assim mesmo. Para parto normal, você fica uma semana e pra cesárea, fica duas semanas. Aqui onde eu moro, né? Eu não sei se em outras regiões também é assim, mas aqui onde eu moro é assim que funciona. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber como que a Liza veio ao mundo. E um grande beijo. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Quem ainda não me acompanha, me segue lá pelo Snapchat. Eu praticamente todos os dias eu posto vídeo lá dela e do Luiz ou de alguma coisinha. Eu sempre posto alguma coisa. No Instagram também, tem a fanpage. Então, me acompanhem por lá, tá ok? Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!